Dias e noites sem parar, o mundo gira ao meu redor Marco o tempo, sinto o vento, eu não me canso de lutar Vejo a luz no seu olhar, me perturbo com a dor O futuro nascerá aqui comigo Dentro de um coração alado, em outra dimensão No espaço eu vou voar mais alto Cantando sempre despreocupado, a som de anjos no planetário Quero viver o tempo que for, ao menos que não queira mais Não esquecerei o que passou, ao menos que não queira mais Não queira mais Verdades vão mostrando o tempo e o momento Vivendo o presente pra poder crescer A escuridão na rua traz coragem e medo Eu busco o amor dentro de você Dentro de um coração alado, em outra dimensão No espaço eu vou voar mais alto Cantando sempre despreocupado, ao som de anjos no planetário Quero viver o tempo que for, ao menos que não queira mais Não esquecerei o que passou, ao menos que não queira mais Não queira mais Dentro de um coração alado, em outra dimensão No espaço eu vou voar mais alto Cantando sempre despreocupado, ao som de anjos no planetário Quero viver o tempo que for, ao menos que não queira mais Não esquecerei o que passou, ao menos que não queira mais Não queira mais